Bom dia, gravando um vídeo aqui para o nosso amigo Farina lá do canal do YouTube Vamos mostrar hoje uma relíquia que nós temos aqui na oficina Nós estamos aqui de Santa Isabel do Ivaí, Paraná E temos uma recuperadora de veículos Estamos aqui com um caminhão antigo que está para venda Então vamos apresentar aqui ele na sequência Essa é a fera, um Chevrolet, cara de sapo, 1951 Motor, seis cilindros, gasolina Na boleia ali, meu pai Mussarela, conhecido aqui na cidade Vamos para a primeira partida do dia, partida a frio Como que é o... abre a porta aí pai, vamos Como que é o segredo para dar partida de manhã cedo Não põe o pé nem no freio, nem na embreagem, nem no segredador Não tem segredo então Pressão do óleo Pressão do óleo marcando certinho Direção hidráulica É nada Vamos mostrar esse motor ali por dentro Olha a lenta desse motor, Farinha Vê se não dá inveja em muito carro novo Dá uma aceleradinha aí para a gente É isso aí Vamos dar uma voltinha agora Cabine toda seladinha Olha Para onde que é a réia desse monstro? Funcionamento tudo certinho Caminhãozinho rodando Dá para acreditar que esse é um 51 Câmbio não ronca Todas as marchas entrando certinho É isso aí Essa é a máquina E essa aqui é uma olhadinha em volta dele Ele ainda tem o tanque Era um caminhão pipa Até o estepe ali embaixo ainda Tudo certinho E está aí O veículo está à venda Pelo proprietário Nós não somos os proprietários Mas o veículo está aqui Em nosso cuidado A pedido do proprietário Para a venda Beleza? E é isso Meu amigo Farina Eu sou o Lucas Então Está aí os vídeos do caminhão Em breve a gente Vai estar enviando Mais novidades aí para você Tá bom? Desse mundo antigo dos carros Abraço